Olá a todos os nossos amigos internautas, esse é o programa institucional da Prefeitura Municipal de Belém, e nós queremos agradecer, estamos nesse momento aqui ao vivo na página do Facebook da Prefeitura Municipal de Belém, estamos também ao vivo pela Rádio Cultura de Guarabira, 94,5, na cidade de Guarabira, Rainha do Brejo, Paraibã, e também nós estamos ao vivo na Rádio Cidade, aqui no centro da cidade de Belém, agradecer aos nossos amigos internautas, que possa compartilhar, divulga as boas ações, o que o nosso governo está fazendo no município de Belém, muitas ações estamos enfrentando, lógico, evidentemente, uma pandemia que assola o mundo inteiro, e mediante a pandemia, a Covid-19, mas mesmo assim, o nosso governo está trabalhando incansavelmente aqui nos quatro cantos da cidade de Belém. Nós estamos nesse momento ao vivo, deixa eu, antes de começarmos o nosso programa, mandar uma lua especial, lógico, à nossa equipe que aqui se encontra, ao nosso querido Walter Batista, que estava enfermo, mas graças a Deus já está bem, venceu a Covid-19, parabenizar nosso amigo querido Walter Batista e tantos outros que passaram pela Covid-19, e que, graças a Deus, nós temos boas informações com relação aos curados do município de Belém. E também, evidentemente, aqui o nosso secretário de comunicação, Alexandre Júnior, que nesse momento também está aqui dando suporte à nossa live, nesse momento, mas, sem longa delongas, vamos, a nossa entrevistada de hoje é a nossa secretária Vívia Salles, secretária de Desenvolvimento Social do município de Belém, diga-se de passagem, que vem fazendo um grande trabalho no nosso município, na ação social do nosso município, a população sabe, de fato, do grande trabalho que essa mulher vem prestando, evidentemente, o governo municipal de Belém vem oferecendo, dando direito à população do município de Belém e, entre esses e outros assuntos, serão abordados aqui nessa manhã de quinta-feira. Portanto, ao pessoal que está chegando aí, muito obrigado pelo carinho, o nosso governo agradece de coração a vocês e compartilha, divulga, manda mensagem, fica à vontade que nós estamos aqui para termos esse bate-papo também com vocês nas redes sociais. Muito obrigado. Antes de começarmos, o nosso bom dia da nossa secretária. Secretária, os meus cumprimentos, bom dia, dizer da satisfação, do prazer enorme de recebê-la, a senhora, aqui no programa. Fique à vontade. Bom dia, João Moura, bom dia a todos os ouvintes, bom dia à nossa população de Belém, distrito de Rua Nova, zona rural. Gostaria de cumprimentar a toda a equipe da Secretaria de Comunicação e a todos que estão nos ouvindo, nos direi hoje. Secretária, antes de nós batermos esse papo com você, só para falarmos das ações do nosso governo, não só na cidade de Belém, como em Rua Nova, o nosso distrito tão querido, tão amado pelo nosso governo, pela nossa prefeita do município de Belém. Nós temos, nesse momento, um vídeo para mostrarmos as ações que estão acontecendo em Rua Nova, são mais de 3 mil metros de calçamento. Sabemos, sim, das dificuldades que nós estamos passando. O mundo passa, mas mediante as dificuldades da Covid-19, da pandemia, o nosso governo não para. é ações em Rua Nova, é ações aqui na cidade de Belém. Você vai acompanhar, nesse momento, com relação a essas ações do calçamento em Rua Nova, ali por trás, motéis ali de Rua Nova, e também a Rua do Campo. Era um sonho daquele povo que pudesse ter aquela rua calçada, aquela pavimentação, e esse sonho está tornando em realidade. E a população, de fato, agradece pela ação do governo, ser tão importante e chegando no nosso município. Portanto, vamos acompanhar, nesse momento, o nosso secretário de comunicação esteve ontem, pela manhã, em Rua Nova, e obrigado pelo calor humano daquela população. Escuta agora e assista com a gente. Estamos aqui no distrito de Rua Nova, mais precisamente, na Rua Projetada 5, onde a gestão municipal vem trabalhando, fazendo calçamento, um sonho antigo desta população. São mais de 3 mil metros de calçamento. E claro que a população desta localidade é grata à gestão. Vamos ouvir. Eu sou uma moradora aqui de Rua Nova, Maria de Fátima. Quando eu vim morar aqui, era um matagal, cheio de buracos, de mato, pedra. Quando chovia, era um alamaceiro, não passava carro, as motos ficavam atoladas. E agora, depois do calçamento, vai ficar ótimo. Quero agradecer à Prefeitura de Belém, por ter calçado essa rua, por ter ficado bonita. E aí, João Moura, por aqui está sim. Trabalho não para. E em Belém, na Rua do Campo, como é que está? Olá, Sandro. Estou nesse momento aqui na Rua do Campo, como mais conhecida. Essa rua era o sonho da população que fosse pavimentada. Esse sonho, sim, está tornando em realidade. A gente começou com o seu João, e também com a população aqui dessa comunidade. Acompanhe com a gente agora. Bom, meu nome é João Pedro, moro aqui na Rua do Campo. Agradeço muito o governo municipal, que fez o calçamento agora aqui, bom, que era aqui, era lama. Eu tenho aqui uma bicicletinha ré, quando ia para a rua, caía, não sei quantas rei ali de frente do campo. Os pneus eram mais lama do que borracha. levei mais de duas quedas aqui na frente de casa, daqui para o campo. Quero meio que sabão a lama aqui. Todo mundo sabe, né? E eu agradeço muito. Estamos na boa agora. A rua está uma beleza. e a governo municipal é com a gente mesmo, a Deus querido mesmo. É, eu desejo a vocês um bom dia, que Deus abençoe todos vocês, que a gente agradeça a todos vocês, que a gente tem, hoje um caçamento está passando nas portas da gente, que a gente convivia dentro da lama, no lixo. Quando chovia, a gente ficava dentro da lama, não tinha como passar. Era o lamelo mais feio do mundo. E realmente, hoje está tudo bem, né? Graças a Deus que está o caçamento passando na porta da gente. E só agradeço. É, ficou muito melhor, porque era muito buraco, para passar um carro de carro estatalano. A gente mesmo não podia passar. Era ruim demais, ficou ótimo. Agradeço a prefeitura de Belém, ter feito esse caçamento. Ficou maravilhoso, ficou bom demais. Esse é o trabalho de uma gestão e se preocupa em fazer sempre mais. Por você. Dizer da alegria que ontem, junto com o nosso secretário, a gente acompanhou a população, agradecendo ao governo municipal aqui do nosso município. Evidentemente, isso não tem preço. A gente dá direito à população, dignidade de vida, de vida é melhor. Veja só, era um sonho dessa população. O pessoal de Rua Nova já falava da alegria, da satisfação de termos esse caçamento. São mais de 3 mil metros de caçamento que chega à Rua Nova e a população, você percebeu que agradece, sem sombra de dúvidas. Já aqui na cidade de Belém, na Rua do Campo, que também era um sonho daquela comunidade, você viu o senhor João aí falando que anteriormente, como se fosse sabão, uma rua onde surgia, e teve as duas quedas, enfim, ele falava e que hoje está extremamente feliz e grato à gestão pública por realizar esse sonho para aquela comunidade, dando vida digna para a nossa população. Portanto, confesso-lhe que ontem foi um dia muito proveitoso de vermos a população feliz com o nosso governo, com as ações administrativas voltadas para a população do nosso município. Não tenha dúvida, vamos chegar também aí na sua rua, na sua comunidade, você da zona rural, nós estamos fazendo um grande trabalho na zona rural, enfim, essa ação que está acontecendo é nos quatro cantos do nosso município, ação Belém para toda a população, exatamente o que está acontecendo. Agora, de uma forma definitiva, nós iremos conversar com a nossa secretária, a secretária Vivian Salles. Mais uma vez, bom dia. Fale com relação à pandemia que nós estamos vivendo, evidentemente, o mundo vive essa pandemia da Covid-19 e mediante esse momento tão difícil que vive o país, os estados da federação, o município também, como é que vocês estão trabalhando com a ação social do município para chegar até a comunidade que mais precisa, que mais carente do nosso município, Vivian? João Moura, com relação à assistência social na pandemia, eu sempre digo que foi um desafio para todos, mas está sendo um grande desafio para a assistência social, porque é uma política garantidora de direitos e, nesse momento, nós precisamos garantir o direito à saúde, o direito à própria política de assistência social e, ao mesmo tempo, garantir que essa pandemia, para os que foram atingidos diretamente com a contaminação, ela tenha um fardo mais leve e, ao mesmo tempo, fazer com que os que não foram se conscientizem da grande importância das orientações e dos atendimentos que nós temos. não está sendo fácil. Eu costumo dizer que não só a política de assistência social, não só a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas todas as outras secretarias estão trabalhando muito mais. A história de trabalho remoto, a questão da diminuição da jornada de trabalho conosco, realmente, eu até digo, eu brinco, não colou, porque nós estamos sob a orientação da nossa prefeita Renata, da gestão municipal, trabalhando diaturnamente, diariamente, inclusive, englobando finais de semana para garantir o direito da nossa população a estar livre cada vez mais e longe dessa pandemia. Essas ações, evidentemente, estão chegando à população do nosso município de Amascarem. Eu me permita aproveitar esse espaço, esse canal, esse momento tão especial para que nós possamos conversar, termos essa essa ponte da ação social do município, da secretaria, para que nós possamos conversar com a população do município de Belém. Eu estava aqui ouvindo ontem uma emissora local e que a gente recebeu algumas críticas por parte do sopão aqui do município de Belém. Essa pessoa sugeriu, porque algo nesse sentido, que era para ter um veículo para levar para o pessoal que mora aqui próximo, o pessoal chama Cancão, falava já, fazia algumas críticas com relação ao sopão do município de Belém. Como é que você vê essas críticas por parte, digamos, até, me permita usar essa palavra, de pessoas que são impositores do governo, que não querem enxergar o que a ação social está fazendo, o que o governo municipal está fazendo, e isso é fato. Como é que você absorve essas críticas, secretário? João Moreu, eu trato essas críticas com muita naturalidade, até porque vindo de onde vem não seria diferente, eu não me surpreendo com isso, porque o que precisa ser levado em consideração é que qualquer trabalho, principalmente o trabalho da Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, é um trabalho sistêmico, contínuo e planejado. Eu sempre digo, e digo isso todos os dias, várias vezes no dia, que nós não fazemos ação social. Ação social é quando você faz um determinado trabalho e vai embora e aquilo ali acabou. O que nós fazemos é um acompanhamento. E tudo o que foi feito até hoje, principalmente com relação ao Sopão, por exemplo, foi fruto de um plano de contingência onde vários assistentes sociais e vários outros profissionais como psicólogos, pedagogos, elaboraram para que a gente pudesse estar executando. Nós fazemos um acompanhamento, como eu já falei, contínuo. E eu sempre friso muito que nós precisamos fazer acompanhamento em toda a população, mais especificamente focado no público X de cadastro único, que é o maior cadastro de programas sociais do Brasil. Que ele é utilizado para, por exemplo, Programa Minha Casa Minha Vida, Tarifo Social Energia, Programa Bolsa Família, de aquisição de poços, enfim. A partir daí, nós focamos as ações centralizadas para cada território. A gente pode falar, vive, mas nós estamos no território de Belém, mas Belém é dividido em territórios, como você mesmo deu um exemplo do Cancão, o Tribófi, a Comunidade da Luz, o Distrito de Rua Nova, a Zona Rural. Então, nós temos essa subdivisão. O Sopão, por exemplo, ocorreu uma grande estratégia para nós acompanharmos as mais de 255 famílias, totalizando mil pessoas, de uma forma que a gente não pudesse aglomerar, que nós possamos garantir a entrega das fechas básicas, além da refeição da sopa todos os meses. Inclusive, eu chego aqui hoje com os dados que, de março até hoje, João Moura, nós entregamos cerca de 3 mil fechas básicas em Belém. Nós mantemos mensalmente a entrega de cerca de 600 fechas básicas. Isso, sem levar em consideração a distribuição da medida da educação, sem levar em consideração a distribuição de alimentos de agricultura familiar, sem levar em consideração a questão da semana santa. Então, eu falo só do plano de contingência da assistência social com relação às fechas básicas. O cancão, ele está sendo atendido. Nós tínhamos um cadastro prévio, mesmo estando diante de uma pandemia. existen situações que nós não podemos exceder despesas e gastos e tudo isso foi levado em consideração. Você está falando com relação às cestas básicas que estão ainda acontecendo aqui no município. me perguntando como é que a população dos mais carentes, quando ele recebe de fato essa sexta base, como é que você sente a reação dele? Se ele se sente grato por tudo isso no momento de pandemia como esse, no momento de dificuldade como esse, como é que você sente aquela população que está sendo beneficiada e o direito, evidentemente, que são assistidos pelo nosso governo? Nós já começamos a ver, João Moura, que a população começa a reconhecer o que é direito, o que é dever e ter a empatia. Para você ter uma ideia, nós já chegamos em alguma determinada casa que durante um mês ela recebeu aquela sexta básica e no mês seguinte quando recebeu um valor maior de uma auxílio emergencial ela chegou para a pessoa que está entregando e disse, olha, esse mês eu não estou precisando não porque eu já recebi aquele valor, então você repassa para uma pessoa que está precisando mais. Isso é consciência, isso é justamente o trabalho que todos nós, quando eu digo todos nós, eu não falo de maneira egoísta só da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu falo da sociedade como um todo. Então, assim, as pessoas sabem que podem contar conosco, nós atendemos diariamente e não só as fechas básicas. Quando a gente fala de fechas básicas é porque nós falamos da nossa principal necessidade que é a alimentação. Mas agora mesmo a gente estava na Secretaria de Desenvolvimento Social, são as medicações de alta complexidade, até porque nossa farmácia básica está equipada e muito bem equipada de medicações, mas tem aquelas medicações de alta complexidade que não tem na farmácia básica e a orientação da nossa prefeita Renata é fazer a liberação através dos pareceres sociais e quem faz isso é a Secretaria de Desenvolvimento Social. São as questões das cestas básicas, kits de higiene, nós distribuímos, mais de 2.000 kits de higiene com sabonetes, álcool em gel, máscaras e todos os materiais necessários para isso. E sempre tendo como referência as comunidades mais carentes, que não são só as comunidades do Bairro da Luz, como eu já expliquei, mas também as outras comunidades do território do Belém. Mediante a pandemia, os atendimentos estão acontecendo de uma forma muito natural? Como é que está sendo, como é que está acontecendo esses atendimentos dentro de uma pandemia? A política de assistência social, inclusive através de um decreto do governo nacional, ela coloca a assistência social como uma política de linha de frente. A assistência social e saúde não diminuir os seus atendimentos, muito pelo contrário. Eu até digo que nós triplicamos a quantidade de atendimentos, porque a população começou a ter uma fragilidade maior, seja a fragilidade em aquisição de algum gênero que esteja palpável ou aquisição de informações. Então, a nossa missão é muito maior quando nós nos colocamos na posição de informação para a nossa população. Porque uma coisa é a gente ter o acesso às redes sociais, mas outra coisa é que a gente interprete. Uma coisa é a gente ter um acesso ao auxílio emergencial, a outro tipo de auxílio, outra coisa é que a gente possa interpretar. E o nosso desafio é justamente isso, é levar a interpretação para a nossa população. Atualmente, eu tenho disponível oito assistentes sociais diariamente dando assistência a essa população nos mais diversos locais de Belém. Eu tenho dois psicólogos também diariamente dando assistência nos mais diversos locais do município de Belém. Eu, pessoalmente, estou nessa linha de frente e estou acompanhando, além dos nossos técnicos de nível médio. Então, assim, eu até vou ser ousada em dizer que aonde nós identificamos, nós estamos chegando. Alguém pode dizer ah, Vivian, mas tem um caso na rua tal que vocês não chegaram ainda. Isso é natural. A única pessoa que é onipotente, onipresente, onisciente é Deus. Eu não vou ser hipócrita e dizer não, João Moura, nós conseguimos atender 17 mil habitantes de Belém de uma vez. Não conseguimos. E o que muita gente quer levar para a população é isso. Ah, mas fulano de tal está prestando. Não chegaram ainda. Não chegaram ainda, mas nós vamos chegar, porque o nosso trabalho é esse. E o trabalho de quem quer fazer e quer fazer sem nenhuma intenção, digamos que má intenção, é justamente chegar para a gente, chegar para quem quer quiser e dizer olha, essa rua aqui, fulano de tal está precisando e vocês ainda não chegaram até lá. Seja com o generalmente, seja com a informação, seja com a assistência. Mas nós precisamos também dessa informação para poder chegar e chegar de uma forma que a população seja bem assistida. Ou seja, me pergunta também a fazer outra indagação com relação a essas pessoas que não foram assistidas ainda. O que faz para as pessoas entrarem em contato com você, ter esse feedback, entrar em contato com vocês para também ter esse direito de ser assistida? Porque a gente escuta alguns comentários que muitas das vezes pessoas que é opositor aí falam é fulano que é assistida, mas muitas das vezes essas pessoas nem procuraram a secretaria, mas preferem de uma certa forma e me permita, aí liga para uma rádio e a gente está fazendo esses comentários ou manda alguém ligar e enfim. Mas liga essas informações para a população chegar até vocês. Essas que, evidentemente, fala que não foram assistidas, mas nem procuraram vocês. Nós fizemos uma articulação com as unidades de saúde. Eu sempre digo, a assistência, por mais eficiente que desenvolva o trabalho, nós temos equipes, mas nós temos uma equipe muito inferior da secretaria de saúde. Belém hoje tem oito PSFs, então nós temos como referência e esse público pode procurar também as enfermeiras e técnicos de enfermagem dos PSFs para que possam ser encaminhados para a secretaria de desenvolvimento social ou chegar também até a secretaria de desenvolvimento social. Eu, particularmente, no meu número pessoal, atendo muita gente. Muita gente consegue meu número e olha que eu troquei ele há pouco tempo porque eu tive um problema com o meu número antigo. E, a partir daí, a gente vai chegando até essas pessoas, seja por encaminhamento das unidades de saúde ou seja pela procura espontânea, que é quando essas pessoas vêm até nós para que nós possamos desenvolver algum tipo de atividade ou resolver alguma solicitação. A gente recebe aqui a população, de uma certa forma, para a BNZAM, é o trabalho da gestão pública e quero que você me diga uma coisa. Como é que está essa ação que acontece aqui no município, diga-se de passagem bem, graças a Deus, obrigado. E como é que está essa assistência também no nosso distrito tão querido pelo nosso governo que é em Rua Nova? Uma das grandes orientações diante de tantas da nossa prefeita Renata, desde o dia 1º de janeiro de 2017, João Moura, foi multiplicar todas as ações que acontecem em Belém para o distrito de Rua Nova. E a Secretaria de Desenvolvimento Social vem fazendo isso. Rua Nova é atendida com o SOPAM Solidário, Rua Nova tem uma agente social exclusiva, que isso foi pioneiro, nunca aconteceu isso e eu digo a você porque eu estou trabalhando em gestão pública em Belém desde o ano de 2007. Hoje, Rua Nova tem uma agente social exclusiva, tem orientadora social, tem o SOPAM, tem o ponto de atendimento do cadastro no programa Bolsa Família, temos os nossos usuários do Serviço de Convivência, temos o grupo de idosos. Então, assim, Rua Nova tem um atendimento especial. Rua Nova sabe que pode contar conosco e todos os bens enquanto ações que chegam a Belém, eu até digo que chega primeiro a Rua Nova. Por quê? Porque por Rua Nova ser um distrito menor, antes de começar a executar em Belém, a gente já executa Rua Nova para deixar Rua Nova ok para vir para Belém. Então, Rua Nova tem esse cuidado especial diante de uma grande orientação de um carinho que a nossa prefeita tem pelo distrito. Quantas famílias são assistidas no nosso distrito em Rua Nova? Eu digo isso porque essa semana eu estudava em Rua Nova e aí a população já falando muito bem da gestão pública, das ações no distrito chegando com força e desde há muito tempo evidentemente vem chegado e cada dia chegando mais ação do nosso governo em todos os aspectos possíveis entre eles a ação social do município assistência social do município chegando e evidentemente arrancava elogios ao governo e entre esses elogios também citava o seu nome perdão esqueço perdão por não ter amotado o nome da pessoa que tinha falado mas faço essa ressalva aqui para lembrar dessa cidadã do nosso município que falava com relação a todo o corpo administrativo as ações chegando que está presente em Rua Nova e também de uma certa forma muito sucinta falava com relação a sua pessoa como é que você recebe também esses elogios também, né? Lógico Primeiro eu gostaria de agradecer a confiança da nossa população de Rua Nova Rua Nova eu sempre digo por ser uma localidade grande mas ao mesmo tempo menor quando nós executamos os trabalhos lá comento muito com a minha equipe é muito satisfatório pela participação pela colaboração pela educação das pessoas pela receptividade das pessoas nós nunca fizemos nenhum aumento de nenhuma atividade em Rua Nova que tivemos aglomerações que tivemos algum problema que a população não entendeu muito pelo contrário a população nos ajuda hoje nós temos cerca quando a gente fala acompanhamento na assistência social eu até tento me desprender dos termos técnicos quando a gente acompanha porque é um acompanhamento muito próximo muito contínuo mas nós acompanhamos nós atendemos acompanhando de maneira sistêmica semanal quinzenal ou mensal nós temos mais de 250 famílias quando a gente fala 250 famílias a gente fala também que muitas residências são compostas por duas ou três famílias que é quando numa casa só moram duas famílias por exemplo tem a mãe e o pai e o filho casou e está morando dentro daquela casa então a gente multiplica na assistência social a gente tem muito disso é uma parte muito técnica além disso nós temos os atendimentos diariamente no Cragir Rua Nova diariamente são atendidas cerca de 80 pessoas diariamente isso nós estamos incluindo sopão nós estamos incluindo benefícios eventuais nós estamos incluindo escutas sócio-assistenciais nós estamos incluindo até uma informação então Rua Nova ele tem esse olhar especial a população de Rua Nova sabe disso eu agradeço a confiança no trabalho da nossa prefeita da Renata da gestão municipal porque é como eu sempre digo tanto eu quanto o senhor secretário como nossa equipe nós somos apenas canais mas a orientação parte da nossa prefeita e a nossa orientação para o distrito de Rua Nova é sempre fazer o melhor nós temos aqui várias pessoas que nesse momento estão mandando mensagem deixa eu ver aqui socorro diz parabéns pelo seu trabalho Vivian aí Maurício Rodrigues diz assim parabéns a colega de trabalho secretária Vivian e toda a sua equipe pelo excelente trabalho frente a sua parte Deus abençoe a todos nós reconhecimento isso não tem preço né é verdade com relação a você falava da gestão pública da nossa prefeita Renata e uma coisa que me permite acertar um pouco do contexto mas como você falou é uma observação que eu quero trazer para esse momento é o trabalho o qual a doutora Renata a prefeita do município de Belém vem fazendo mediante a pandemia que está assolando o mundo e que não é diferente no nosso município doutora Renata eu estava há uns quatro dias conversando com um amigo meu lá de Caissara vou até falar o nome disso aqui Alisson ele dizia assim Moura é interessante assim a prefeita de Belém a gente acompanhando alguns trabalhos ela acompanha a população quem está com a covid-19 ela vai de casa em casa e o povo não só da cidade mas da nossa região percebe que doutora Renata é uma guerra e ela vai de frente a frente com essa guerra ela vai de casa em casa com as pessoas tão doentes e isso nos dá uma confiança nos faz com que o cidadão quando está num momento tão difícil como esse ele se sente mais apoiado pela gestão pública você também tem essa mesma forma de pensamento que o povo tem ou vive exatamente inclusive diante desse acompanhamento da assistência social na pandemia que a gente quando fala em pandemia nós nos misturamos saúde e assistência todo mundo doutora Renata ela traz um trabalho para um gestor público pioneiro eu sempre digo e me pego refletindo o que seria de nós se nós não tivéssemos uma prefeita como doutora Renata num momento como esse primeiro nesse momento ela não se coloca apenas como prefeita ela se coloca como ser humano como você disse muito bem ela está numa guerra e quem está na guerra não recua só avança no máximo às vezes para parar um pouquinho para pegar um fôlego mas só avança e ela repassa isso para a gente eu mesma acompanho pessoas ao hospital a pedido da prefeita quando eu chego no hospital ela já está lá acompanhando uma pessoa ela liga para mim vive eu quero você pessoalmente fazendo essa visita para aquela família que já cometido eu quero assistente social assim eu quero assado eu preciso que acompanhe a transferência para uma pessoa para um metropolitano nós nessa área nós temos muitos conhecimentos e onze horas da noite eu moro nós estamos em contato com as colegas de assistente social no metropolitano nos outros hospitais nós estamos acompanhando inclusive as visitas de quem está interno no metropolitano doutora Renata acompanha as videoconferências as visitas qual é o prefeito da região que faz isso é boa observação exatamente isso que o Alisson ele falava assim mora assim eu não conheço por aqui ela estar presente e é isso eu digo isso porque sou testemunha ao colar isso aconteceu comigo quando eu estava com suspeita da covid ela não só foi lá em casa como foi na casa na rua nós moramos na rua Pedro Jacó e alguns vizinhos ali ela também acompanhando digo isso porque também tive um familiar que também estava com a covid-19 ela não só acompanhou como deu assistência essa família ou seja a minha família e tantas outras famílias do município de Belém e eu fico muito assim um pouco chateado muitas vezes quando eu vejo uma imprensa que muitas das vezes ela não acompanha o trabalho da gestão pública de algumas vezes e não sabe o que de fato nós estamos fazendo esse trabalho que está acontecendo aqui no município de Belém com relação a pandemia e vermos um governo que está de cara a cara está lutando contra a covid-19 eu fico muito feliz e grato porque eu sei que a população de Belém ela tem essa assistência em todas as esferas possíveis com relação ao poder executivo e se você hoje tem condição se a sua faixa tem condição de oferecer esse apoio à população das máscara do nosso município é porque nós temos um governo que te dá esse poder para que você possa exercer bem a sua faixa e exatamente isso que nós aqui no município de Belém temos um governo que está apoiando num momento tão crucial num momento tão difícil que é esse que nós estamos vivendo aqui no nosso município é João Moura eu sempre digo que nós precisamos deixar de ter o complexo de negatividade principalmente nesse momento de pandemia a pandemia vai passar em nome de Jesus mas o que vão ficar são as sequelas psicológicas e que são gravíssimas a doença da mente é muito maior do que a doença patológica ela é muito pior é muito mais cruel e a nossa população não só de Belém mas de todas as cidades dos estados do Brasil e do mundo está aflita está com medo às vezes a gente que está na linha de frente nem tem tempo de ter medo e quando a gente tem medo a gente respira engola o medo e vai porque precisamos dar apoio a quem precisa e eu vejo que alguns veículos de comunicação eles se apegam a essa forma negativa mas nós estamos aqui para dar segurança à população para mostrar à população que nós estamos juntos a presença da prefeita diariamente enquanto estão criticando a prefeita está no hospital a prefeita está na casa das pessoas a prefeita está na secretaria a prefeita está na farmácia básica a prefeita está na rua a prefeita está com o carro dela levando uma pessoa para uma necessidade para um exame e a orientação dela é essa e é isso que nós vamos continuar fazendo eu trago para você inclusive João Moura uma informação em primeira mão que nós conseguimos um recurso de 132 mil reais para investir em acolhimento investir em compra de EPIs em alimentação ricas em proteínas para o nosso abrigo Bom Pastor que notícia importante o abrigo Bom Pastor nós realizamos a testagem junto com a Secretaria de Saúde já que a Secretaria de Desenvolvimento Social também está dentro das atividades do abrigo e nenhum idoso e nenhum funcionário testou positivo todos testaram negativo que benção hoje mesmo antes de vir para cá eu estava no setor de compras conversando com a Amanda onde nós estamos a prefeita liberou e nós adquirimos vários insumos como luvas protetores capotes álcool em gel máscaras N95 para todos os funcionários do abrigo Bom Pastor e em quantidades nós estamos às vezes com alguma dificuldade porque as empresas de insumos empresas farmacêuticas estão hoje numa grande demanda de pedidos de vendas mas nós estamos conseguindo além desse recurso que nós estamos investindo no abrigo nós conseguimos também João Moura estamos recebendo até amanhã uma doação de mais de 16 mil máscaras do governo do estado com a Secretaria de Desenvolvimento Humano para todos os beneficiários do programa Bolsa Família pode ser que alguém que tem esse complexo de negatividade que é tão latente que a população já entende tanto venha dizer ah mas só está recebendo agora em agosto sim porque antes quem manteve foi a prefeitura foi a gestão municipal aonde ela também adquiriu mais de 16 mil máscaras onde nós encomendamos costuramos compramos prontas nós fizemos o que pudemos e até hoje se a do governo do estado só está chegando agora foi porque a prefeitura a gestão municipal manteve até agora ninguém de Belém pode dizer não eu não usei a máscara porque eu não tive condição o seu bom cidadão todos receberam vão receber acredito que a quarta etapa já as máscaras sabonetes antibacterianos álcool em gel recipientes portáteis como esse que eu estou aqui que esse é meu particular para usar em bolso a gente também vem fazendo esse trabalho catequizando essas pessoas então assim para hoje eu trago 132 mil de recursos de acolhimento quando a gente fala em acolhimento a gente lembra só do abrigo mas também nós lembramos caso alguém precise estar isolado e não tenha como se isolar com esse recurso o município vai poder alugar um quarto numa pousada vai poder manter a alimentação daquela pessoa a casa é uma casa numerosa não pode ficar todo mundo junto a gente vai poder separar vive mas isso é obrigação da gestão pública sim isso é obrigação da gestão pública mas também é obrigação da gestão pública executar e executar bem e a nossa prefeita Renata não já condição para isso partindo desse princípio das 16 mil mais de 16 mil máscaras de adoação do governo do governo do estado desse recurso que nós conseguimos com o governo federal eu trago também a notícia João Moura que talvez os poucos que tem esse complexo de negatividade eu acredito que eles vão receber essa notícia com um pouco de surpresa e talvez nem gostem muito mas nós fomos um dos 12 municípios da Paraíba eu disse 12 que receberam esse recurso apenas 12 municípios entre esses municípios Belém que coisa boa Vive mas por que 12 porque nós tivemos que cumprir alguns requisitos para isso e nesse cumprimento desses requisitos de 223 municípios na Paraíba Belém está entre os 12 então isso é um motivo de orgulho para a Secretaria de Ação Social no momento de escassez de recursos onde nós estamos recebendo através de um trabalho da nossa Secretaria da Ação Municipal e estamos trazendo isso para a nossa população Olha, eu confesso Vivi que estou extremamente feliz com a sua participação hoje aqui porque nós temos informações muito importantes para o nosso município a gente de passagem vem em boa hora essa parceria aí do governo do Estado que nos ajuda esse auxílio em um momento tão difícil como esse e chega sem sombra de dúvida num momento muito especial e importante nós já estávamos fazendo e essa ação que vem do governo também vem para nos dar um suporte num momento tão difícil como esse nós já em nome do nosso governo municipal agradecemos ao executivo do Estado ao nosso governador João Azevedo muito obrigado aí por essa parceria que parceria se comece que venha suprir a necessidade do nosso povo da nossa gente que possa continuar por muito tempo essa parceria não no momento como esse nessa ação mas que parcerias do governo do Estado que sempre de passagem sempre vem acontecendo o Estado é parceiro do nosso governo e a gente fica muito feliz com relação a essas ações do governo do Estado me permita aqui também fazer aqui a live muito bacana muito pertinente a população está participando entre esta o secretário César Miranda ele diz assim parabéns a toda a equipe da Secretaria do Desenvolvimento Social pelo belíssimo trabalho realizado em nosso município a equipe é competente ou seja parabeniza lógico evidentemente a sua parte secretária eu agradeço ao companheiro e amigo César Miranda eu sempre digo que na gestão da prefeita Renata existe secretarias em pastas exclusivas mas existe acima de tudo um trabalho executado em conjunto nenhum de nós fazemos nada nós só conseguimos executar o bom trabalho porque nós estamos de mãos dadas seja desenvolvimento social saúde educação esporte cultura comunicação agricultura enfim todas as secretarias incluindo também o grande apoio da nossa procuradoria da nossa controladoria e as diversas esferas sozinhos nós não fazemos nada absolutamente nada César Miranda é um parceiro nosso secretário Maurício também é um secretário que nos passa segurança experiência nós estamos aprendendo dia a dia com ele agradeço também a participação dele aqui nos comentários e de todos os demais como também a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social com relação a esses atendimentos da secretaria mediante a pandemia que nós estamos vivendo quais são as horas os dias que vocês atendem e como são de fato esses atendimentos nós estamos atendendo João Moura de segunda a sexta num horário excepcional de sete ao meio dia porém nos outros horários incluindo sábados e domingos nós estamos no acompanhamento dessas famílias com covid facilmente a população nos verá à noite no sábado no domingo fazendo os domiciliares fazendo algum tipo de acompanhamento mas de praxe nas nossas unidades nós estamos com horário de sete ao meio dia de segunda a sexta porque também nós entendemos que nós precisamos executar outras atividades que também não precisam ser presenciais com a população até pelas visitas domiciliares nós estamos acompanhando muita gente nós estamos chegando até a residência inclusive tem muitos idosos que não tem segurança de sair de casa e nos pedem que nós chegamos até lá nas suas residências com as equipes e nós precisamos dessa interrupção de horários para poder executar esse trabalho esse trabalho com relação a pessoas que estão acamados em suas residências como esse trabalho especificamente vive para que nós possamos entender um pouco e também que a população possa também de fato entender esse trabalho com pessoas que estão infelizmente impossibilitadas da locomoção ele é feito muito em parceria com a secretaria de saúde a secretaria de saúde tem o programa Melhor em Casa faz esse acompanhamento seja através do Melhor em Casa seja através da Policlínica dos PSF mas nós viabilizamos aquilo que compete a secretaria de assistência social nós temos um grande número de pessoas idosas que precisam receber suplementos alimentares que precisam de uma dieta especial que precisam de uma proteína e a prefeita através de gestão municipal e através da lei 342 de benefícios eventuais garante esse acesso nós temos várias pessoas em Belém que nem são idosas mas são acometidos de um câncer ou de sequelas de AVC que a prefeitura mantém a doação de leite sem lactose de dietas especiais de insure de várias outras substâncias nutricionais para que eles possam fazer alimentação através de sondas através de outras situações então a Secretaria de Assistência Social viabiliza o direito dessa pessoa que está acamada seja ela idosa ou não adquirir esse tipo de suplemento ou medicação de alta complexidade porque muita gente se confunde alguns críticos do complexo de negatividade dizem assim mas não teve essa medicação na farmácia básica é lógico que não teve porque a farmácia é básica o próprio nome diz porque ela é básica porque as medicações são básicas e quando ela é de alta complexidade a população não vai ficar assistida ela vai ter que ir à Secretaria de Desenvolvimento Social ser atendido pelo agente social fazer o parecer social dentro do que abrange a nossa lei de benefícios eventuais e receberá no mesmo dia imediatamente a medicação de alta complexidade que é justamente por isso que não tem a farmácia básica então esse nosso trabalho é dessa maneira inclusive a agente social ela leva pessoalmente na casa da pessoa que não pode se deslocar e não são só os acamados como eu falei é inclusive aqueles que não tem segurança de sair de casa tem gente que liga pra mim e diz Vivian me perdoe mas eu não quero ir eu não estou com segurança de sair de casa eu estou com medo dessa pandemia eu até brinco eu digo a gente até tem o medo mas você não vai deixar de ficar assistido por conta disso então encaminhe o agente social encaminhe o psicólogo encaminhe o orientador social e essa pessoa vai ser atendida mesmo estando possibilitada de comparecer até a secretaria Vivian Vivian me permita também fazer outra indagação com relação aqui no município nosso município com relação quantas pessoas são assistidas pelo o sopão aqui do município de Belém nós temos 255 famílias famílias quando nós falamos de idade familiar nós falamos de famílias que algumas tem até 16 membros numa casa temos famílias apenas com um membro mas temos famílias com oito com seis isso é muito comum na nossa comunidade mas carente chegamos ao número de mil pessoas atendidas pelo sopão inclusive o sopão ele ele está sendo motivo de muito ibope né eu estou até feliz porque diante disso a gente vê que o trabalho está sendo bem feito né porque a gente de fato também está incomodando vamos ser sinceros exatamente mas aí é patológico esse complexo nosso psicólogo José Nilson e Emily eles podem até ajudar nesse nesse nível de entendimento né porque tem situações que realmente sua psicologia explicam mas como todos dizem nem Freud explica né mas enfim o sopão ele é um é um projeto né do nosso ex-prefeito Roberto Flávio né que idealizou criado muito bem exatamente criado pelo nosso ex-prefeito né e que ele tem até um carinho muito especial pelo sopão doutor Roberto e a gente continua nesse atendimento o sopão nós tivemos nós temos cerca de mil pessoas atendidas nós reduzimos a questão do horário nós adiantamos pelo motivo simples de ser entendido mas difícil de ser compreendido por alguns nós iniciávamos a entrega da sopa de um mural às 15 horas e isso estendia até as 17 só que eu comecei a observar que muitas famílias chegavam das 14 às 13 e ficavam lá botavam o caldeirãozinho lá e ficavam na fila e ali chegavam a outra família e já iam conversar com aquela que tinha chegado quando eu via tinha 20 30 pessoas lá aguardando então como o trabalho do sopão inicia-se muito cedo e como a sopa é em grande quantidade essa sopa de meio dia meio dia e meio já está pronta então dentro do nosso plano de contingência foi verificado que já que a sopa está pronta já que tem pessoas na fila para receber qual é a lógica das pessoas ficarem esperando receber a sopa até as 15 horas nenhuma nenhum aos nossos internautas e amigos tivemos aqui uma pequena queda na internet lógico programa ao vivo essas coisas acontecem e nem nunca irão deixar de não acontecer mas voltando aqui com a nossa secretária a indagação que eu fiz anteriormente não sei se no momento já não estávamos mais no ar mas aí eu vou fazer a mesma indagação que eu fiz anteriormente é com relação ao sopão do município de Belém a gente recebeu uma crítica porque segundo a empresa a imprensa ela dizia que estava protegendo a aglomeração pela ação do governo outra queridinha aqui na nossa internet que isso é normal natural acontecer mas nós estamos já chegando aqui ao finalzinho do programa mas antes eu já fazia essa pergunta a nossa secretária e aí eu vou repetir de novo a pergunta do qual fiz Vivian mediante a pandemia que nós estamos vivendo a gente recebeu uma crítica por parte da imprensa local de uma emissora local que falava com relação aglomeração com relação a gente com força próximo do outro pegando aí o sopão eu acompanhei João Moura essas críticas e como sempre com muita naturalidade até porque meio de e-mail e eu autorizei a equipe através dessa observação que a partir do momento que a primeira pessoa chegasse para receber a sopa ela fosse atendida porque pela lógica muito simples não tem sentido de ficar segurando essas pessoas causando fila causando aglomeração para poder iniciar a entrega e se o usuário ele se sente à vontade de chegar às 13 horas para receber a sopa é o direito dele como também é o direito dele chegar às 15 horas chegar às 16 cada um sabe o seu horário o que importa é que nós estamos lá para atender e todos serão atendidos eu recebi inclusive algumas fotos de uma suposta aglomeração e eu fiquei até surpresa não pela aglomeração mas porque as fotos faziam mais de 30 dias e foi vinculado nas redes em alguns canais de rádio aqui que eram fotos do dia eu até convidei o repórter para ir para o sopão que eu estava aguardando lá mas infelizmente ele estava muito ocupado no momento não pôde ir mas eu mandei as fotos atuais de um momento onde tinha apenas duas pessoas aguardando para ser atendida mas nós estamos aqui para fazer esse trabalho eu estou muito tranquila com relação a isso quem decide a população os usuários decidiram que querem pegar o sopão mais cedo quem quiser pegar mais cedo vai pegar mais cedo não tem nenhum problema doa quem doer só paramos de entregar durante esse momento quando o próprio usuário disser não, Viva, está muito cedo vamos lá então nós vamos ouvir certo? algum momento pode ser que realmente junte um pouco mais de pessoas porque nós fazemos a entrega de cestas básicas mensalmente no sopão e até quando a gente naturalmente vai a um médico vai ao mercado a gente quer ser atendido mais cedo a gente quer chegar na fila mais cedo mas isso é uma coisa que a gente vem administrando com tranquilidade nós estamos partindo dessas orientações como eu disse anteriormente os profissionais de sopão na última sexta-feira realizaram a testagem de todos que estão manizando alimentos na próxima semana a Secretaria de Desenvolvimento Social está realizando a testagem de toda a sua equipe profissional que está em contato direto com a população esse é o trabalho que nós vamos fazendo essa é a segurança que a nossa prefeita Renato está nos dando nós continuaremos fazendo esse trabalho e as críticas podem vir eu tenho certeza que eu vou absorver as construtivas e infelizmente descartar as que não são construtivas mas a vida é feita disso Vivi nós ficamos extremamente felizes porque temos um governo que esse governo ele dá direitos à população do nosso município e esses direitos são seus que não tenha dúvida tenha certeza e convicção que nós estamos aqui para realizar para oferecer os direitos que são de todos vocês o nosso governo está fazendo exatamente isso Vivi infelizmente nós estamos chegando ao final do programa mas a gente já recebia aqui a nossa prefeita do município de Belém doutora Renata Cristine que está nesse momento também nos acompanhando e já mando um abraço aqui para toda a nossa equipe evidentemente estende também um abraço a você como secretária e queria que você pudesse aproveitar esse passinho do finalzinho do programa para fazer suas considerações finais com relação a esse bate-papo esse tema tão bacana que foi dialogado aqui hoje nessa manhã de quinta-feira eu agradeço também a audiência da nossa prefeita Renata desde as seis de amanhã que nós estamos em contato trabalhando nós começamos cedo o nosso expediente de cinco e meia seis horas a gente já está em contato ela acompanha de muito perto tudo que nós fazemos agradecer a confiança agradecer a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e ao mesmo tempo as equipes de todas as secretarias porque essa pandemia veio para nos unir ainda mais nós estamos trabalhando fortemente essa união a população vem sentindo isso aqueles que nós não chegamos ainda perto por algum motivo eu convido que nos procurem nós estamos à disposição a orientação da nossa prefeita é para que nossa população cada vez mais esteja assistida e bem assistida agradeço João Moura agradeço Alexandre a Valter Batista muito obrigada pela oportunidade de sempre pela cordialidade que sempre tratam a Secretaria de Desenvolvimento Social me coloco à disposição de todos e principalmente a nossa querida a população de Belém portanto senhoras e senhores a gente conversou com Vivian Salles Secretária de Desenvolvimento Social do município de Belém que vem fazendo um grande trabalho no nosso município evidentemente tem o apoio total do nosso governo em todas as nossas secretarias a gente fica muito grato pelo trabalho que a gente vem fazendo no município de Belém agradecer a vocês pelo carinho nos acompanha se não pôde assistir a live nesse momento mas aí depois você compartilha divulga com seus amigos aqui é esse canal para que você possa ficar sabendo sintonizado do que o nosso governo aqui no município de Belém está fazendo pelo nosso povo e nossa gente a todos vocês desejar uma ótima final de semana hoje é quinta-feira amanhã sexta-feira estamos chegando ao final de semana mas com muita paz com muito amor com muita felicidade a todos vocês e que o nosso governo está aqui num momento onifício como esse que vive o nosso mundo mas nós estamos aqui o nosso governo a nossa prefeita está aqui para juntos abraçarmos estarmos presentes na sua vida no seu dia a dia portanto a todos vocês uma ótima semana de muita paz e de muito amor e de muita prosperidade Deus no comando hoje e sempre a todos vocês tchau até a próxima quinta-feira se assim o criador nos permitir